Boa noite cidade, boa noite Lagoa Vermelha, a capital do churrasco e a cidade da hospitalidade. Hoje eu venho aqui diretamente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais em Brasília comentar a respeito da nossa profissão no Brasil, Rio Grande do Sul e em Lagoa Vermelha. Pois vejamos, no Brasil somos 650 mil profissionais com registro desse Conselho, dos quais 16 mil se fazem presente no labor do dia a dia no Rio Grande do Sul. E é natural que em Lagoa Vermelha estão presentes 24 profissionais ativos na área de eletrotécnica, eletromecânica, mecânica, georreferenciamento e também eu quero dizer aos senhores que existe um espaço muito grande. Porque Lagoa Vermelha, sendo um grande polo moveleiro do sul do Brasil, existe a oportunidade dos técnicos em design que comecem a participar na construção, buscando uma melhor qualidade ainda dos produtos moveleiros desta cidade. E é natural que eu não poderia esquecer de lembrar que os técnicos em edificações poderiam também estar trabalhando aí na ampliação dos espaços nas construções deste município. Esse é o meu recado de hoje, um grande abraço a todos e até o próximo comentário.